Médico, 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 força e com talento Estou ofegante, você percebendo, bate-me a tanta essa puta safada Quero jatada de leite na cara, mas calma aí, não goza agora Quero você sacando minha chata, bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota, 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 bota aqui Quando eu gozar, onde eu gozar, você goza Bota, 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 bota Taca na minha buceta, Ryan, taca na minha buceta, Ryan, taca na minha buceta, Ryan Bota calcinha, taca na, taca na, taca na, taca na, taca na, taca na minha buceta, Ryan Vai caber de novo, cara, vai caber de novo, cara, vai caber de novo Vou rebolar de novo, só porque eu sou na nada Vou rebolar de novo só porque eu sou ganada Médico, 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 médico Médico fosse com talento, estou ofegante, você percebendo Bate o maltrato, essa puta safada Quero jatada de lixo na cara, mas calma aí, não bota agora Quero você só quando me chota, bota que bota, bota que bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota aqui Não gozar, não gozar, você goza Bota, 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 bota Taca na minha buceta, vai, eu bota calcinha De lado gemendo teu fogo lá na minha treta, vai Taca na minha buceta, vai, eu bota na minha buceta, vai Vai caber de novo, para, vai caber de novo, para, vai caber de novo Vou rebolar de novo só porque eu sou ganada Vou rebolar de novo só porque eu sou ganada Taca na minha buceta, vai, eu bota, 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 bota,